Fala usuários de Minox! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Você Barbudo 2022, que é o quadro onde nós estamos acompanhando a evolução de 21 usuários de Minox e Dio. E todo mês nós temos vídeos aqui no canal mostrando como anda a evolução de cada um desses participantes, tá? E como vocês já devem saber, os participantes foram divididos em dois grupos, os desprovidos e os falhados. Hoje nós veremos como estão os participantes do grupo falhados após dois meses utilizando Minox e Dio. E aí, como será que andam os resultados, hein? Fiquem ligados, nós veremos no decorrer do vídeo. Nosso primeiro participante é o Samuel Kiwone. Ele chegou ao seu segundo mês de tratamento utilizando Minox e Dio da marca Fully Gain. Todo dia, duas vezes ao dia. Temos inicialmente as suas fotos de antes e com um mês de tratamento. E agora nós temos aí as suas fotos após dois meses usando o produto. Felizmente, nesse segundo mês já notamos diferenças bem positivas em sua barba. Essas regiões mais destacadas eram onde ele já tinha fios. E percebam que as outras regiões de sua barba se cobriram com uma camada de fios finos. E isso não foi possível de se notar no primeiro mês, mas nesse segundo mês esses novos fios ficaram bem evidentes. A minha evolução foi maior do que o primeiro mês. Comecei a sentir um volume maior de pelos no lado direito e esquerdo. No bigode e no queixo senti um volume maior de pelos. Só falta fechar meu cavanhaque que tá um pouco falhado. Mas espero que no terceiro mês de tratamento eu consiga fechar o cavanhaque e as falhas da minha barba. Nesse primeiro mês, ele disse que continuou usando o método da toalha quente e fez esfoliação uma vez por semana. Sobre efeitos colaterais, ele teve ressecamento, mas foi em menor intensidade comparando com o primeiro mês. Temos agora o participante Alessandro Barros, que chegou ao seu segundo mês de tratamento utilizando o minoxidil Kirkland. Ele disse que usou quase todos os dias, apenas uma vez por dia. Temos inicialmente a sua foto de antes e com um mês de tratamento. E agora, temos aí as suas fotos após dois meses de uso. Analisando as suas fotos desse segundo mês, eu realmente não notei diferença em sua barba, cara. No primeiro mês, reparamos no surgimento de alguns fios nas regiões dos conectores do cavanhaque. E nesse segundo mês, sua barba segue praticamente do mesmo jeito. Vamos ouvir então do Alessandro o que ele tem a dizer sobre os seus resultados. Esse mês eu não consegui ser tão disciplinado no uso do minoxidil. Então, às vezes eu chegava tão cansado que a cabeça não deixava nem eu pensar em outra coisa, senão só dormir. E nas laterais eu percebi que ali na ligação da bochecha, dos conectores ali, tem fiozinhos finos, só que eu tinha raspado. Então, eles ainda estão bem curtinhos. Eu notei pequenas diferenças, mas não tão perceptíveis. Mas eu acho que vai melhorar. Bom, nesse segundo mês, ele disse que voltou a focar na academia. E sobre efeitos colaterais, ele teve ressecamento, crescimento de espinhas e coceira. Agora, temos o participante Davi Lima. Ele chegou ao seu segundo mês de tratamento usando o minoxidil da marca Kirkland. Nesse segundo mês, ele não disse quantas vezes aplicou por dia. Falou apenas que foi um pouco relaxado e usou menos de meio ml por aplicação. Temos inicialmente a sua foto de Yankees e com um mês de tratamento. E agora temos aí suas fotos com dois meses de uso. Nesse segundo mês, eu não consegui notar a indiferença em sua barba. No primeiro mês, reparamos no aparecimento de alguns fios nessa região aí dos conectores. E nesse segundo mês, continuou praticamente do mesmo jeito. Nesse segundo mês, foi um pouco relaxado por conta que eu estava esperando o minoxidil chegar. Na região realmente da bochecha, eu não notei que evoluiu muito. Eu só notei que deu uma preenchida maior e que os pelos que estavam finos, os engrossaram mais, né? Agora, na região do pescoço, está nascendo muito pelo, cara. Dá pra ver aí nas fotos. E detalhe, mano, aí todo dia eu estou aparecendo na máquina, não, porque está crescendo muito rápido. Eu não estou deixando os pelos crescerem, não, porque quando crescer vai ser tudo de uma vez e a barba vai fechar de uma vez, se Deus quiser. Sobre colaterais, ele disse que o ressecamento continuou forte nesse segundo mês e percebeu o nascimento de algumas espinhas. Ele disse que já esperava por isso e que nem liga. Ele quer mesmo é que venha a barba. Temos agora o participante Diego Mayhofer. Ele chegou ao seu segundo mês de tratamento usando o minoxidil da marca Fully Gain. Todo dia, apenas uma vez por dia, à noite. Temos inicialmente a sua foto de antes e com um mês de tratamento. E agora temos aí as suas fotos após dois meses utilizando o minoxidil. Nesse segundo mês, reparem que ele deixou a barba bem baixinha em comparação aos meses anteriores. Percebemos bastante folículos em sua lateral, mas ele já iniciou com uma quantidade boa e eu não sei ao certo se já vieram fios novos nessa região. Eu não sei se foi apenas impressão minha, mas comparando com a foto do mês anterior, me pareceu que essa região do queixo obteve uma leve preenchida. Apareceram uns fios novos aí, deixando essa região um pouco mais alta. Bom, nesse segundo mês eu não notei uma evolução na parte da falha da bochecha, né? Mas eu notei que teve um aumento dos fios na parte de baixo da costeleta, né? Na parte da linha da mandíbula. Ele continuou usando o Dermahuller três vezes por semana, usou também hidratante e biotina. Sobre efeitos colaterais, ele teve ressecamento e pelos indesejados. Temos agora o participante Davidson Diego. Ele completou seu segundo mês de tratamento com o minoxidil da marca Foligame, duas vezes por dia. Temos primeiramente a sua foto de antes e com um mês de tratamento. E agora, temos aí as suas fotos após dois meses utilizando o minoxidil. Nesse segundo mês, percebemos um aumento dos fios aí em sua lateral. Já tinham vindo alguns no primeiro mês e nesse segundo, percebemos que preencheu mais ainda, cara. De modo geral, essa foi a principal diferença obtida nesse segundo mês. Então, fazendo uma análise aqui da evolução do meu segundo mês de tratamento, eu tenho percebido uma criação de pelos maior do que o comum, né? Evoluiu um pouco, sim. Porém, tenho percebido que esses pelos são bem espaçados, são bem distantes um do outro. Não é uma grande quantidade. Espero que com o passar dos meses aí, né, aumente essa quantidade para dar um ar de mais fechado, né? Sobre colaterais, ele teve ressecamento e segue usando óleo de rícino e hidratante para combater. Ele também continua utilizando o suplemento Lavitan para barba e cabelo, tá? Agora temos o participante Adesir Machado. Ele chegou ao seu segundo mês de tratamento utilizando o Minoxidil manipulado. Todo dia, duas vezes ao dia. Temos inicialmente a sua foto de antes e com um mês de tratamento. E agora temos aí as suas fotos após dois meses usando Minoxidil. Nesse segundo mês, o Adesir já obteve uma mudança incrível na aparência de sua barba. Em relação ao preenchimento, no primeiro mês já estava preenchido desse jeito. Porém, nesse segundo mês, os fios já deram uma crescida e tiveram um leve escurecimento. Isso já proporcionou uma grande diferença na barba do Adesir. No segundo mês, eu percebi que nasceu mais pelos velos, né, no caso. E eles ficaram mais grossos. Mesmo eu aparando com a máquina, pareceu assim que o rosto estava mais fechado com pelos novos. Nesse segundo mês, ele continuou com o Dermahuller três vezes por semana, com a vitamina Pantogar manipulada. E sobre colaterais, ele teve o crescimento de fios indesejados nas mãos e acima da orelha. Agora veremos o resultado do Danilo Nogueira. Após dois meses de tratamento, utilizando o Minoxidil Kirkland todo dia, duas vezes ao dia. Temos inicialmente as fotos do Danilo de antes e com um mês de tratamento. E agora temos as suas fotos após dois meses de uso. Nessas fotos, podemos reparar em muitos fios finos em sua lateral. Eles não eram tão visíveis desse modo no seu primeiro mês. E agora estão aí em uma quantidade muito significativa. Isso é realmente muito bom. Nesse segundo mês de uso, percebi que saiu muitos, muitos velos nas laterais. Apesar de serem bem finos ainda, mas eu já consigo ver. Agora é continuar o uso, né? Estou indo para o terceiro mês. Espero que eles engrossem logo. Mas eu vejo que vai ser um tratamento longo, assim. Mas eu estou focado, usando todos os dias. Estou motivado, estou vendo que está dando resultado. Agora é bola para frente aí para o terceiro mês. Sobre efeitos colaterais, ele diz que teve ressecamento. E diz que utilizou o Minoxidil após o banho quente. Agora temos a evolução do Rafael Padovani. Após dois meses de tratamento. Utilizando o Minoxidil da marca Kirkland todo dia, duas vezes ao dia. Temos aí a sua foto de antes e com um mês de tratamento. E agora temos aí suas fotos após dois meses de uso. Nessas fotos, percebemos diferenças positivas em sua barba. Nesse segundo mês, a quantidade de fios finos aumentou consideravelmente. Nessa região próxima aí à costeleta. E também nos conectores do cavanhaque. Na região central de sua lateral, não vimos o aparecimento de tantos fios assim. Mas já tem alguns velos ali se desenvolvendo. E para dois meses de tratamento, seu resultado está ótimo. Gostando bastante dos meus resultados. Esse mês eu acho que já está bem evoluído, né? Não está muito, né? Mas já está bem adiantado. Sem pressa. Isso aqui tem que ter paciência, né? Estive observando, as minhas mãos não tinham cabelo, né? Era só ter aí nessa juntazinha da mão. Começou a crescer cabelo até nas minhas mãos, no meu ouvido, nos peitos, nos braços. Estou parecendo um lobisomem. O Rafael continuou utilizando o Dermahuller três vezes por semana. E sobre efeitos colaterais, no primeiro mês ele teve ressecamento, coceira e vermelhidão. Mas nesse segundo mês ele disse que não sentiu nenhum efeito colateral. Nosso próximo participante é o Lucas Souza. Ele chegou ao seu segundo mês de tratamento utilizando o minoxidil da marca Kirkland. Duas vezes por dia, manhã e noite. Temos aí suas fotos até então de antes e com um mês de tratamento. E agora temos aí suas fotos após dois meses de tratamento. Nesse segundo mês a barba do Lucas já aparece com ainda mais fios finos entre aqueles que ele já tinha. deixando a sua barba com uma aparência mais preenchida, né? Aqui nessa região do queixo podemos reparar em muitos fios novos. No primeiro mês eles ainda não eram tão perceptíveis assim. E veja também que ele já fez um alinhamento mais alto de sua barba. Mano, tá muito bom o resultado. As pessoas que me conhecem, que já viu como que a minha barba era antes, elas falam que, caraca, teu rosto tá muito escuro. Tipo, eu como uma elogio, entendeu? Por causa que os veludinhos já estão cobrando bastante. No meu olho eu consigo ver mais pelinhos e no da câmera eu não tô conseguindo fazer pegar. Mas o resultado tá ótimo, mano. É só felicidade, mano. Tá dando tudo certo. O Lucas disse que de duas a três vezes por semana, tomou banho de borra de café com açúcar, a fim de esfoliar a sua pele. E sobre efeitos colaterais, ele citou apenas pelos indesejados, na orelha e embaixo dos olhos. Agora temos o participante Pedro Ferreira. Ele chegou ao seu segundo mês de tratamento utilizando o minoxidil da marca Kirkland, usando todo dia, duas vezes ao dia, manhã e noite. Temos inicialmente a sua foto de antes e com um mês de tratamento. E agora, temos aí a sua foto após dois meses de tratamento. Nesse segundo mês, ele obteve um aumento de fios finos em sua barba, já tinham vindo alguns no primeiro mês, e nesse segundo tivemos um aumento bem considerável, principalmente na região dos conectores do cavanhaque. Comparando com as fotos do mês anterior, as diferenças ficam bem evidentes, e para apenas dois meses seus resultados seguem sendo muito positivos. Olha, esse segundo mês me deixou bastante empolgado, principalmente por causa do meu lado direito preencheu bastante de fios só a parte dos conectores mesmo que não encheu, mas praticamente fechou de fiozinhos. Então, eu estou bastante empolgado, porque esse lado direito é o que mais me desanimava. Nesse segundo mês me deixou bastante empolgado. Creio que no terceiro mês eu vou ficar mais ainda, espero. Nesse segundo mês, ele continuou com o uso de multivitamínico, e sobre colaterais, ele teve ressecamento, inchaço na pele e aceleração dos batimentos. Agora temos o participante Thiago Oliveira com dois meses de tratamento, utilizando o mineral de cedil da marca Kirkland, usando uma vez por dia. Quando é possível, ele utiliza duas vezes. Temos inicialmente a sua foto de antes e com um mês de tratamento, e agora temos aí suas fotos após dois meses de uso. Analisando as fotos do segundo mês, assim como no mês anterior, eu não consegui notar diferenças em sua evolução. Ele já tem bastante fios, e nesse caso é mais difícil de notar os primeiros resultados mesmo, tá? Vamos então ouvir do Thiago o que ele está achando sobre os seus resultados. Então, Ricardo, até agora eu não vi grande resultado não em questão de novos fios, até porque eu estou deixando a barba crescer. Então, se houver novos fios, eu não estou vendo ainda, né? No segundo mês, eles ainda podem estar fininhos. O que eu notei talvez seja o engrossamento dos fios que eu já tenho. Eu acho, não tenho certeza também, que eles estão um pouquinho mais grossos. Mas vamos ver. Para usuários que iniciam com esse nível de barba, é muito importante tirar fotos regulares e bem focadas nos fios da barba. Pois às vezes está evoluindo, e pela quantidade de fios que a pessoa já tem, as mudanças acabam passando despercebíveis. Bom, nesse segundo mês ele continuou tendo ressecamento, mas não chegou a incomodar. E ele também está tomando um suplemento da marca Foligame, específico para calvície, tá? E esses foram os resultados dos participantes do grupo falhados, após dois meses utilizando o Minoxidil. A maioria dos participantes nós conseguimos notar resultados positivos. Já em alguns dos participantes, pela quantidade boa de fios que eles iniciaram o tratamento, os resultados ainda não ficaram tão perceptíveis assim. Mas para dois meses está tudo dentro do que é esperado. E claro, não esqueçam que dois meses é apenas início de tratamento. Eles ainda têm um louco caminho pela frente, e com certeza a barba deles ainda tem muito a evoluir. Para isso, vamos torcer para que eles continuem focados, focados. E não esqueçam que mês que vem estaremos aqui novamente com novas atualizações, tá? Bom, meus queridos, se vocês estão curtindo aí o quadro Você Barra por 2022, não esqueçam de apertar aí no botão like, porque isso ajuda demais. Comentem aí o que é que vocês acharam da evolução dos falhados nesse segundo mês. E, meu querido, se por acaso você for novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever no canal Dê Dicas, que é o seu canal de Minoxidil.